Prepare-se para fazer a festa com o Faustão. Este domingão você vai curtir o dia-a-dia da banda Calypso. Sucesso no Brasil e no exterior. A galera vai se divertir com Luana Piovani, Henri Castelli e Monique Alfradique no quadro Pistolão. E ninguém vai ficar parado com o som do capital inicial. Tem também as surpresas do Super Se Vira nos 30, as videocassetadas e a participação de Nívia Stelman falando sobre a sua personagem em Alma Gêmea. Neste domingo, duas e meia da tarde, Domingão do Faustão.